Dezembro chegou em sua promessa de emagrecer em 2023, está em dia? Corre para o Emagrecentro que ainda dá tempo! Venha conhecer os protocolos exclusivos de emagrecimento rápido que são um sucesso por aqui e com uma condição imperdível. Dezembro é grátis, acredite, é isso mesmo! Dezembro é na faixa! O pacote que você adquirir agora, você utiliza em dezembro, fica linda para as festas de final de ano e ainda pode repetir tudo o que foi feito em janeiro. Maravilhoso, não é mesmo? E tem mais novidade aqui na clínica! Protocolos para acelerar o seu emagrecimento, tratamento para quem tem dificuldade para emagrecer, harmonização corporal com Super Crio em HD, tratamento para flacidez com técnica de congelamento, tratamento para celulite e muito mais! Unidades em Ribeirão Preto, Araraquara e São Carlos. Emagrecentro, mudando o seu corpo em 5 semanas!